200 quilos de maconha, Rivarola. Essa droga toda estava no porta-malas e também no banco traseiro do carro conduzido, como você bem disse, por esse adolescente que já para começo de conversa nem poderia estar ao volante. A Polícia Rodoviária Federal, ali no posto próximo a Cornélio Procópio, na BR-369, fazia uma fiscalização de rotina quando desconfiou desse motorista que ao perceber o que estava acontecendo ali na pista tentou acelerar o carro e fugir, mas ele foi detido na sequência e aí dentro do carro os policiais encontraram essa quantidade enorme de maconha. O adolescente disse a princípio que teria pego o veículo em Maringá e entregaria ali na cidade de Cornélio Procópio mesmo, num posto de combustíveis. Só que ele é morador da cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, na fronteira, na divisa ali de estado com o Paraná. Então, por conta disso, os agentes da PRF desconfiam que ele possa ter vindo sim da região de fronteira e que o intuito dele era diferente, que essa provavelmente não teria sido a primeira vez, inclusive porque o carro era preparado com uma modificação ali na suspensão para não mostrar que estava carregando todo esse peso ali no seu interior.